Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós temos aqui mais um unboxing da nossa maratona de unboxings em parceria com a Base Store Pra quem não conhece, a Base Store é uma loja que vende prelitos oficiais, tá com a Tomy Hasbro com estoques aqui no Brasil E envia muito rápido Eles estão com um negócio que é de frete grátis pro Brasil inteiro Então se você mora em São Paulo, ali na região de São Paulo capital, chega até 24 horas Se você compra num dia, chega num outro e tals E pro resto do Brasil é até 6 dias úteis Então eles enviam muito rápido, é muito da hora E se não fosse por eles, eu não estaria trazendo esse unboxing aqui pra vocês Esse aqui é o Wizard Fafnir Ratchet Rise Sen Que é o B-189 É um B-oficial da Takara Tomy Ele é o B-dofumia E aqui nós temos um gráfico mostrando a mecânica, mostrando a ideia dele Aqui temos algumas descrições sobre as peças, sobre o conteúdo na embalagem E também falando que é um B-de resistência que tira pra esquerda, faz parte do sistema Burst e do sistema Gachinko Que é o meu sistema favorito de Burst até agora Aqui atrás nós temos algumas informações sobre as peças, que são a base Wizard, o peso C, o ship Fafnir, o disco Ratchet e o Driver Rise Também aqui falando sobre a mecânica do disco, afinal em GT a maior diferença em relação aos outros sistemas, em relação às peças de driver e disco É que os discos tem mecânicas Ele é um B-de resistência muito bacana e que tem uma mecânica bem interessante Aqui temos algumas estatísticas sobre eles Um pequeno anúncio sobre o canal oficial de Beyblade no Japão Falando que você não pode comer seu Beyblade e que você não pode se enforcar com uma cobra Aqui do outro lado temos uma breve explicação do sistema GT E aqui na frente falando sobre um belo gráfico dele e o lançador que acompanha essa embalagem, afinal os produtos são um starter Então, bora abrir esse carinha aqui E aqui temos todo o conteúdo da embalagem Esse aqui é o lançador, na verdade, que veio do meu outro Wizard Fafnir Porque eu tô abrindo mais um, então eu não vou tirar mais um lançador da caixa, né? Mas daqui a pouco eu falo porque eu tô com dois Wizard Fafnirs aqui Enfim, temos aqui todas as peças do Bey, mas antes vamos então falar desse lançador que acompanha ele Esse aqui é um lançador bem básico, é um Light Launcher padrão de jovem esquerda da Takara Tomy Ele é o lançador mais simples de jovem esquerda que nós temos Tirando os Proto e Entry Launchers, né? Que são lançadores que não tem nem trava e tal Dos lançadores bons, né? Pra uso, esse aqui é o melhor Ele acompanha essa cremareira aqui que é curta Ela não tem um tamanho excepcional, né? Ela tem um tamanho padrão Mas ainda assim é um lançador bem bacana Ele é relativamente potente Mas esse Beyblade aqui é um Blade que você vai lançar forte, né? Ele é um Bake Effect pra ser lançado fraco Então, pra fazer aí um Soft Launcher lançamento fraco É um lançador bem decente Além disso, ele consegue sim uma certa potência Caso você pratique o seu lançamento E consiga aprender a usá-lo do jeito correto, né? É um bom lançador Se você tiver uma cremareira, por exemplo, como o do Revive Phoenix Que é a Phoenix Winder, você pode colocar também Ele é compatível com esse lançador Pra deixar a cremareira ainda maior, ter mais potência e tals É um lançador bacana Não tem nada de especial pra falar sobre ele Mas eu ainda recomendo caso você não tenha outro lançador de giro à esquerda Pra poder usar Agora, sem mais em relação, então Vamos falar aqui das peças que vem nesse set Pra começar, nós temos o Gatinko Ship E esse é o Fafnir O Gatinko Ship Fafnir é o Gatinko Ship padrão de giro à esquerda Em Beyblade Burst GT Ou seja, ele tem 4 dentinhos 4 de cada lado, né? São 4 pares de dentinhos E é um ship muito básico Ele é basicamente um Dragon espelhado O que faz com que, basicamente, qualquer combo de giro à esquerda que você quer usar Esse ship vá funcionar Ele não tem nada de especial, nada de diferente Ele é um ship básico, padrão Que vai ser decente, vai ser bom aí pra todos os seus combos No mais, é um ship bonito, bem bacana Assim, eu gosto dessa tinta, da cor dele Com os adesivos ele também fica bem da hora E é isso, cara O Fafnir é um Bey que tá sempre aí presente Desde ver o Lady Burst God, quando foi lançado Ele é sempre um dos primeiros Bey a sair quando tem um novo sistema Então, é óbvio que nós teríamos um Fafnir em Beyblade Burst GT Em Beyblade Burst GT Os layers são divididos em 3 partes, né? Que são o ship, o peso e a base E esse aqui é o peso, que ele é o peso San San é um peso oco Ou seja, ele não é muito pesado Você pode ver que ele não é completamente preenchido O que faz com que, na verdade, ele seja um peso bem leve A ideia desse peso é justamente apenas distribuir Uma boa parte ali da sua massa aqui nas pontas Pra aumentar a resistência Aumentar a força centrífuga Pra que o Bey consiga girar por mais tempo Muita gente acha que por ter 6 pontos aqui de peso Ele é o peso mais pesado Não é Ele é apenas um peso que distribui o peso aqui pra fora Mas, na verdade, é um dos mais leves Ainda assim, pra resistência ele é bem legal Eu acho bacana que tem esse detalhezinho aqui das garrinhas Que combina bastante com o Fafnir Falando agora da base Essa aqui é o Wizard O Wizard é uma base que gira somente à esquerda E que tem bastante borracha aqui ao seu redor A ideia dela é justamente a equalização Pra quem não conhece ou não sabe muito sobre Beyblade Geralmente, quando um Bey gira pro lado oposto do oponente Ele tá girando mais fraco A tendência é que eles troquem energia entre si Como se fossem duas engrenagens Isso é chamado de equalização Porque eles equalizam a sua rotação Pra facilitar, pra tornar isso mais viável Geralmente, os Bey's focados nisso Possuem borracha Afinal, isso dá mais atrito com o oponente Dá mais aderência E faz com que eles consigam equalizar essa energia Com mais facilidade E esse é o caso aqui do Fafnir Essa base é uma base que, na verdade, não teve muito uso competitivo Ela é uma base interessante Às vezes com o peso Gen Ou algum chip com travas melhores Ela pode ser, sim, um pouco útil Mas mesmo assim, ela é muito fácil de ecologia, infelizmente Primeiro, porque, como eu disse, ela tem muita borracha Então, por que tanta borracha? Assim, ela tem muito atrito E esse atrito faz com que o Bey saiba desmontado com uma certa facilidade E outra coisa é algo que você só percebe na hora de montar o Bey Que é que essa base deixa o gatinho com o chip um pouco mais elevado do que as outras Então, você vai ter menos resistência dos dentes do Bey com o driver E isso vai fazer com que seja muito mais fácil de desmontar ele Ainda assim, é uma base interessante Ela tem algumas ideias bem legais Eu tô ansioso pra testar Temos aqui também o disco, que é o disco Ratchet Ratchet é um disco bem legal Porque ele tem duas mecânicas, vamos colocar assim Dependendo de contra quem você está lutando Vamos falar da primeira, então Deixa eu dar um foco aqui Se você tá enfrentando o Bey de sua esquerda e ele vier te atacar Ele vai bater aqui E você vai ver que esse é um disco de giro livre Ele serve pra ajudar a desviar dos ataques dos oponentes O que já é interessante por si só Mas não é apenas isso Ratchet, que é o nome desse disco, em inglês significa catraca E por que catraca? Você me pergunta Bem, quando você enfeita um Bey que gira pra direita E ele vem bater dessa direção aqui Você percebe que o disco não vai se mover Ele gira livremente pra um lado, mas do outro ele trava Isso é devido a alguns dentinhos, algumas presilhas que tem ali dentro Que fazem com que o Bey fique parado Com que o disco não consiga girar O que? Pra que serve isso, Pedro? Então, basicamente, quando um oponente vem e bate nesse disco O disco vai se direcionar para a frente E isso vai fazer com que seja mais fácil de equalizar a energia Então, como você pode ver, esse é um Beyblade muito focado nisso A ideia do Wizard Fafnir é justamente enfrentar Bey de giro à direita Ele é feito pra ser lançado fraco E aí conseguir absorver a energia do oponente Pra ganhar por resistência no final da batalha E isso fica ainda mais claro quando falamos do Driver dele Essa aqui é a ponta do Wizard Fafnir É o Driver Rise Rise é um Driver bem interessante Que pra começar tem uma ponta pontiaguda aqui no centro É uma ponta que vai ficar bem parada, bem estável no centro da arena E que não tem nada de muito especial por si só Mas se você parar pra prestar atenção Você vai perceber que existe esse pratinho aqui ao redor Não, esse pratinho não gira livremente Como muita gente imaginou que fosse quando esse Bey foi anunciado Na verdade, ele é um pratinho que serve pra ajudar o Driver a ficar de pé E deixa eu demonstrar isso pra vocês Você vai perceber que quando eu apoio ele na mesa Diferente da maioria dos Drivers de resistência Que caem Ele fica de pé O que faz com que, enquanto esse Bey tiver energia para girar Ele vai continuar girando de pé A ideia é evitar que o Beyblade tombe Que ele caia no chão E assim ele vai conseguir aproveitar ainda mais essa rotação Que ele tá absorvendo, entre muitas aspas, do oponente Porque o quanto mais ele ficar de pé Mais ele vai conseguir continuar dando esses giros O que é muito legal, é muito bacana E é um Driver excelente para competições Especialmente se você usar ele bastante E essa pontinha aqui, pontinha aguda Deu uma desgastada, ficar um pouquinho arredondada Pra deixar ele mais estável Ele vai ficar mais difícil de lançar pra fora E vai ficar ainda mais de pé durante as batalhas O que faz com que ele se torne um dos melhores Drivers do jogo Essa aqui é uma peça que já vale o produto por si só Se não fosse também pelo disco Ratchet Que também é muito bom É um ótimo disco pra alguns combos Como por exemplo o Perfect Phoenix Ratchet e o Night Dash Então vale muito a pena fazer esses testes E pegar essas peças Sem mais enrolação então, vamos montar o Bey Bays do sistema GT não são muito difíceis de montar E eles lembram bastante até os Bays do sistema Dynamite Battle Que é o Outro All Sistema Você começa pegando a base E aí em seguida vai colocar o peso nessa posição Depois disso, basta que você pegue o chip Encaixe nessa posição E tem que dar uma travada Vamos lá, vamos falar juntos GATINCO Depois disso tem que virar aqui a base E você vai encontrar essas duas presilhas Que servem pra travar tudo junto Por fim, basta terminar a montagem Como qualquer Beyblade Burst padrão Esse é um break de lado pra esquerda Então você coloca o disco nessa posição Você vai pegar aqui o driver e travar E olha que legal cara, quatro estrelas no disco E esse é o Wizard Fafnir Ratchet Rides Mas Pedro, você falou que tava com dois aí Por quê? Pra quem não conhece a Beyblade Burst GT Existe uma chance em 72 em todas as caixas que você abre Do Beyblade vir numa edição rara Conhecida como edição Gold Turbo Ela é uma versão dourada Que é muito difícil de se encontrar E extremamente rara E eu tenho a sorte de ter a versão Gold Turbo do Wizard Fafnir aqui Então, pra começar Eu queria fazer essa comparação entre eles Pra vocês verem a diferença de tonalidade O disco e o driver são praticamente exatamente iguais Mas é bem legal de ver a diferença aqui Entre o Fafnir padrão e o Fafnir dourado Que é essa edição rara dele É muito bonito E esse aqui é um Bey que eu adoro ter na coleção Mas justamente por ser essa versão rara Eu nunca usei ele em batalha Eu não lanço esse Beyblade Eu não batalho com ele Justamente pra preservar as condições intactas desse Bey Porque ele é um item de coleção Por isso eu tô muito feliz de ter tido a chance De abrir esse Wizard Fafnir aqui Pra poder mostrar pra vocês a performance dele em batalha Então, bora puxar aqui a Arena Imperial E fazer uns testes com ele E cá estamos na nova Arena Imperial Então eu vou colocar o Wizard Fafnir Pra fazer alguns testes de giro E também testar ele contra outros Bays Basicamente iniciais, né? Os Bays mais de início Os Bays mais básicos do sistema GT A Slash Valkyrie O Ace Dragon Com as suas bases Rocky Grand Dread Bahamut E Judgment Joker Batalha já tem dois pontos E então, bora lá! Pra começar um teste de giro Com o lançador que vem com o Fafnir Como você pode ver É bem fácil de lançar ele fraco E ele sai bem estável Vamos começar com o lançador fraco Para o Wizard Fafnir Ele vai estar enfrentando primeiramente O Ace Dragon Que é o primeiro Bey do sistema GT A ser lançado O Dragon tem um pouco de movimentação No começo da batalha Mas o Charge é um pouco pesado E você vai ver Que a ideia do Wizard É basicamente Ficar absorvendo energia Mesmo quando parece que ele está parando Ele continua girando e girando Até ganhar na resistência 1 a 0 Agora um lançamento mais médio pra ele Com o lançamento bem forte do Ace Dragon O Pratinho do Rise também ajuda ele a evitar ser lançado pra fora Como você pode ver O Pratinho dá uma raspada mais próxima da borda da arena E isso faz com que ele se mantenha dentro da arena E consiga ganhar as batalhas por resistência Evitando ser lançado pra fora Olha o que vai acontecer agora Foi um empate eu acho Mas o Dragon conseguiu fazer o Pratinho tombar Por isso ele não ganhou Vamos lá Pratinho Contra o Ace Dragon E isso é uma coisa interessante Quando dois B's que giram pra direções opostas se enfrentam E você lança um deles fraco O atrito maior faz com que exista uma chance Mais, né Uma chance maior, né Uma chance mais provável De que o B que está girando forte ecloda Isso é chamado de Slow Burst Foi o que aconteceu aqui O Fafnir é muito bom pra isso Agora o Wizard Fafnir Vai enfrentar A Slash Valve E o Fafnir ganha muito claramente Um lançamento fraco Mais uma vez Com o Slash Valkyrie Que é um batalhão balançador Mas ainda assim tomou um Burst Finish Porque como eu disse O Wizard Fafnir é muito bom Muito bom Compre a base de giro à direita Se você lança ele fraco Ele não é um B que foi feito Pra enfrentar base de giro à esquerda Toda a ideia dele é ser lançado fraco E ganhar de base de giro à direita Que é tudo o que ele faz Próxima batalha então Vamos lá Wizard Fafnir Com o Judgment Joker Que é um outro B que também tem borracha Que faz parte do sistema GT Como esses dois Bs tem borracha Eles vão ter muito atrito na batalha Você pode perceber isso Como os dois estavam sendo lançados bem longe Eles vão ficar aí colocando energia Até que o Fafnir ganha na resistência Graças ao Driver Wise 1x0 Mais um lançamento fraco Para o Wizard Fafnir Você pode perceber como eu faço Um lançamento forte Do Judgment Joker Joker é um B bem legal Porque o padrão de movimento dele muda Ao longo da partida A ponta vai mudando Várias vezes ao longo da partida E ele vai mudando de padrão de movimento O Fafnir consegue ganhar mais uma vez Bem tranquilamente isso Você percebe que às vezes Até parece que ele está parando Mas ele volta a girar Agora Wizard contra o Grand Dragon Que é o Ace Dragon Que é uma base modificada Ace Dragon vem com três bases Essa é a base de resistência que vem com ele Vamos ver o que acontece então Nessa batalha Olha O Fafnir parou de girar Porque a movimentação do Dragon Evitou que o Fafnir conseguisse absorver energia 1x0 O lançamento é mais moderado agora Para ver se ele consegue Pelo menos consistência O giro Para manter a mutação Sem parar de girar O instruir o oponente Bater E vocês veem que Com o atrito Pura e único Exclusivamente ele consegue Ecolidir o oponente 2x1 Vamos lá Wizard Fafnir Contra o Rock Dragon agora Que mais uma vez É outra base alternativa Do Ace Só que dessa vez É a base de defesa Vamos ver O que o Rock consegue fazer Contra o Wizard São dois bases Com menos recuo Mais arredondados E tal Mas o Rock tem uma tendência A melhorar a ecologia Para passar nas bases E a vitória Talvez um empate Vamos lá Wizard com o lançamento Um pouco mais fraco O Rock O Rock que bateu bem forte No Wizard no começo da batalha Mas agora ele está mais estacionado E agora ele tomou um slow burst Só que como ele Deu uma puladinha Ele acabou parado Em cima da própria pesta Vamos deixar ele parar De ir lá Que vocês vão ver Que o Rock eclodiu Isso acontece muito Com o Rock Ele eclode Mas parece que ele está inteiro Só que está eclodido Ele só ficou Meio que um em cima do outro E se manteve girando É engraçado isso Beleza Terminamos os testes Mas assim Eu sei que vocês querem ver O Wizard contra o Bakedino Para a esquerda Então vamos colocar O Dredd e o Bahamut Também Dredd e o Bahamut E o Wizard de Eclodido Altas chances Do Wizard de Eclodil Eu acho Mas parece que o Dredd ativou o escudo Será que o Dredd está quase eclodindo também? Talvez que a gente tenha a impressão Vamos ver Como eu disse O Wizard de Eclodil E realmente Cara O Dredd também chegou aqui A ativar a mecânica E tomou alguns cliques Legal Vamos lá Vanish Fechner Contra Wizard Fechner E aí Deu alguns ataques Está tentando se manter gerando Está fazendo o possível Para encaixar impactos fortes Em cima do Vanish Mas o Vanish é muito mais pesado É realmente Ele não implodiu dessa vez E não tomou tantos cliques assim Eu lancei nem que nada Vocês viram que funcionou Mas ele não tem força Nem peso Nem resistência Para ganhar do Vanish Que é um dos melhores base Até agora De Gage Burst Vanish O Wizard Só mais uma vez Está divertido O Wizard está fazendo o possível Mas mais uma vez Não vai ser o suficiente Olha cara Foi eclodido Mais uma vez Eu sou ok Olha Ele deu Deu um clique no Vanish ainda Wizard Fechner Não é um break Foi feito Para enfrentar Base de Gila Esquerda Mas contra Base de Gila Direita Ele destrói E esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou Não esqueça De deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Até mais